Um dos duetos inesquecíveis que eu tenho nesse DVD e CD É um dueto com o Tom Jobim Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a Ipanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando eu te telefonei Desliguei, foi engano Seu nome eu não sei E esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Beija Esse cara inesquecível, fantástico Que eu tive o prazer de gravar uma de suas canções em espanhol Vou cantar agora Aplausos A quem sem saber Me insiste a tua coração Mas sem cuidado Por um grande dolor Llorou Llorou Vá, meu coração Vá, meu coração Dile a tua amor Dile a tua amor Que tu estás arrepentido Que o que o que aconteceu Foi insensatez e que agora has compreendido Para o meu coração E com amor sincero e apassionado Vá, pide perdão Pois por amor Uno sempre é perdonado Paulinho no violão, sabe? Para o meu coração E com amor sincero e apassionado Vá, pide perdão Pois por amor Uno sempre é perdonado Vá, pide perdão 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 Vá, pide perdão